Estamos de volta com o programa Ponto de Vista Hoje recebemos aqui o vereador Antônio Alves de Souza, o Ribeirão, coordenador da TV Câmara E também o cantor de Acre, Gustavo Dezane, que ficou famoso após participar do The Voice Kids Ficou entre os quase os dez primeiros colocados ali, quando ele participou na edição que ele participou E desde a sua participação nesse programa, Gustavo agora vem fazendo sucesso em Tupã, em região Ribeirão, a gente viu aqui, ele falou que é fã do Gustavo Lê, mas só cantou Leandro Leonardo até agora Pois é, rapaz, é aquela história, ele está cantando as músicas mais conhecidas Não é bobo não, sabe o que faz Qual foi a música que você cantou primeiro lá no The Voice? A primeira fase que teve da seletiva em São Paulo, que foi no caso alojada lá, foi restrito Eu cantei a mala é falsa do Felipe Araújo Agora a fase que eu fui para a virada das cadeiras que já foi no programa Eu cantei É Com Ela Que Eu Estou, do Cristiano Araújo Então pegou a família, Felipe Araújo, Cristiano Araújo E o Gustavo Lima ficou fora de novo E aí, dá para fazer uma palinha dessa daí, irmão, toca essa daí? Dá, né? O que veio fazer aqui Se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixa ela fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta, escuta calada e vê se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar Quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Muito bem Bom, vamos lá Você, sucesso já está aí Dia 29 na Cachaçaria 28 Gente, 28 na Cachaçaria ao Vivo Que é a matriz da Cachaçaria do Brasil Que nós temos aqui o prazer de ter o Gustavo participando presente E que você realmente merece estar onde está Sua voz é muito boa Você canta muito bem Bom, mas quem sou eu para analisar, né? Se a Simônia Simária aprovou E o Brasil aprovou, então Então acho que você já está Não tem mais o que provar Tem agora só que tocar a carreira para frente Dar um jeito de fazer o máximo de show possível Expandir para o Brasil Nós queremos ter você no futuro Tirando foto com você e pedindo autônomo Opa, Deus quiser, né? Ô Gustavo, que música que não falta no seu show assim Que a galera pede Que você tem que cantar, que a galera pede Tem Milu, Gustavo Lima Olha lá, vai cantando o Gustavo Lima Agora vai sair Agora vai sair Agora vai Só falta o irmão falar que não toca Toca, assim, toca Toca, assim Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se fosse eu sentir Isso, amor, do tanto que cê sabe fazer Se me desce além do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Um bar caindo Cê fica milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Vai caindo Aê E ai Tá aí, gente Olha, uma gravação Do garoto da nossa região Te dando alegria Num programa desse Cantando umas músicas bonitas Trazendo alegria Um país que está em dificuldade Que tem muita gente desempregado Mas tá aí A oportunidade é pra todos E Gustavo, parabéns você Realmente é um sucesso Nós queremos que você Esteja na Mais alto Será um Gustavo Lima futuro Quem sabe É, vamos ver Isso é que nós esperamos Porque com 14 anos Você já está bem Imagina Agora galgando aí O seu irmão Diz que canta com você também Canta também Mas não viu a voz dele ainda Faz segunda voz Faz um trechinho de uma música Pra gente ver essa dupla aí Deu sexta-feira de novo Não sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Será que eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo 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 Não me atende É só Bico 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 Aí eu ligo 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 Como é que encontra você no YouTube, o canal? No canal do YouTube está como o Gustavo Dezeno Oficial. Toda quarta-feira a gente está postando vídeo novo no canal a partir das 20 horas. Às 20 horas da noite, toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. E assim também quem quiser me seguir nas redes sociais, como Facebook, Instagram, em qualquer lugar, também é Gustavo Dezeno Oficial. É só curtir lá e comentar também que eu vou responder. Telefone para contato também, quem quiser contratar aí o Gustavo Dezeno. Bom, o telefone de contato é 014-991-523-861. Repetindo, 014-991-523-861. Vai falar com o Sérgio, é o meu pai. Está aqui inclusive, né, Ribeirão? Sérgio está ali firme. Depois de 35 anos na pintura, deve estar tendo o maior orgulho de ver o filho fazendo sucesso e cantando bonito assim, né, Sérgio? Isso aí, a gente está quase caminhando para o fim do programa. Eu ia pedir para a gente encerrar com uma palhinha, mais uma música e aproveitar, né? Que não é sempre que a gente recebe, né? Aproveitar para alegar. A maioria dos programas aqui são entrevistas, né? Então aproveitar que a gente tem a presença de um cantor aqui. É uma entrevista, mas com um musical aí. Opa! Sal. Alô, eu estou ligando só para te dizer Que eu estou dando queixa de você Dona delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você larga esse cara e eu deixar minha mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e reféns desse pecado Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e reféns desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Muito bem, muito bem Parabéns, Gustavo Prazer recebê-lo aqui hoje na TV Câmara Obrigado Poder compartilhar um pouco da sua história E como o Ribeirão disse Alegrar um pouco Levar alegria para os nossos telespectadores Com uma boa música Mais no momento que a gente está precisando É verdade Quero agradecer a você pela presença Nós fizemos isso aqui para ajudar A divulgar a sua música E principalmente divulgar a nossa região Isso vai ficar no acervo da TV Câmara Vai passar por umas quatro semanas Esse programa Você depois pode solicitar um DVD da TV E você pode levar também Para você guardar de recordação E a nossa intenção é divulgar A arte, a cultura, a música E só para terminar Você canta alguma MPB? Ou só sertanejo? O MPB tem aquela Meu abrigo Isso não é É do, meu menor Isso não é Não é não? Não precisa de apertar Não Estão fazendo igual o Faustão faz Estão colocando Quem sabe faz algo Não foi nada combinado Não está no repertório Não estava no repertório Mas você toca essa música? Sim, eu toco Então pega o violão aí Vamos pôr ele aí Na prova aí Só uma palinha Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Aí, ó Muito bem Desafio feito Desafio Então Então tá bom Muito obrigado pela presença Você, o seu irmão Seu pai Sérgio Leva um abraço lá Para o Carlinho Prefeito lá de Iacri Amigo nosso E estão aqui A TV está sempre aberta A atender as pessoas Da nossa cidade Da nossa região Obrigado E muito obrigado pela presença Opa, eu que agradeço a você Ao Ribeirão A todo o pessoal Aqui, você também A toda a equipe aqui no fundo Ao pessoal de Tupã A região Que tá ligada aqui ao vivo Mas isso aqui é uma É uma oportunidade muito grande Tanto pra Pra me impulsionar O pessoal que quer me conhecer Tanto pra Quem quiser me contratar E eu agradeço muito a Deus Por ter proporcionado vocês Aqui nessa tarde Mas muito obrigado mesmo Nós é que agradecemos Muito obrigado 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 Fabiano também Que a gente colocou ele aqui Numas roubadas aqui Pedindo música Sim De bate pronto E obrigado mais uma vez Gustavo Ao pai também ali presente E a gente agradece você Nosso público aí Que sempre acompanha A programação da TV Câmara Um canal a serviço Da população Música 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 Música